E vamos com mais informações, hoje recebendo o presidente da Feisport, Feiberg Nascimento. Meu capitão, boa tarde, tudo certo por aí em Floripa? Bom, tudo bem, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer imenso voltar a falar com vocês, em particular essa nossa região do Sul, que é uma região maravilhosa. Presidente, nós temos o trabalho feito na Feisport em todo o estádio de Santa Catarina, com as competições principais, Olesc, Joguinhos Abertos, Jogos Abertos, tem apoio também aos Jogos Escolares Brasileiros. Nós temos aí uma player de eventos esportivos espalhados por todo o nosso estádio, que movimenta crianças, jovens de 7, 8, 10 anos de idade até a turma da terceira idade do JASTE. Como é que está sendo feito esse trabalho na tua gestão nessa temporada aqui na Feisport? Olha, essa é a minha jornada, eu estou completando seis meses na frente da Feisport, encontramos realmente algumas adversidades, mas todas foram superadas. A Feisport já se encontra num estado muito avançado por digestão, tanto é que estamos permitindo ter em todo o estado competições das mais diversas e, ao mesmo tempo, apoiar outras instituições, as federações, as ligas, as associações. E a Feisport, ela entrou agora realmente numa espiral excitosa e esperamos finalizar o 2024 com números, assim, fantásticos. Nós ganhamos aí, por exemplo, o futsal escolar em Brasília, nós estamos disputando com o São Paulo, veja bem, disputando com o São Paulo o Jeves e agora, daqui a pouco, vêm os jogos abertos e vamos para o jogo da juventude. E, assim, nós estamos realmente vivendo um momento muito favorável. Os investimentos estão ocorrendo, tem feito aí várias ligações, não só aqui dentro do estado, mas também fora do estado, o Ministério do Esporte, outros estados, outros, de forma, o CODESUL, que é o consórcio dos estados que são aqui do CONESUL. E, assim, além do investimento, as ligações políticas têm trazido muitas vantagens para o estado de Santa Catarina, particularmente para trazer recursos. É, são dois pontos importantes que o senhor citou e eu tenho aqui para lhe perguntar. Primeiro, é com relação aos investimentos do governo do estado através da FESPORT. A transparência também é um papel que o senhor exerce dentro da presidência. São mais de 6 milhões e meio de reais investidos na temporada no esporte catarinense via FESPORT junto a entidades esportivas, né? Exatamente. Esses 3 milhões e meio foram destinados apenas para eventos. Eventos de diversas formas, diversas modalidades. Agora temos também que contar passagens aéreas para os nossos atletas. Nós temos que contar também investimento que fazemos nos municípios, construção de ginásio, reforma de ginásio. E uma play de investimentos, de obras, pelo estado da fora. Isso tem dado resultado. E o esporte, ele é uma pasta que é transversal a diversas outras partes. Segurança pública, educação, saúde. E nós temos consciência disso. E a nossa diretriz recebida pelo nosso governador Jorginho Melo é de realmente interiorizar o esporte, fazer com que todos, né? De 8 a 800 anos, possa praticar para ter saúde, para ter lazer. E de modo que também nós tenhamos um equilíbrio, né? Nas infraestruturas esportivas, nos eventos, em todo o estado. Para que o estado de Santa Catarina seja realmente um estado integrado em termos de esporte. E aí sim, e aí como a gente já está vendo, os resultados virão. Bom, a gente, eu tenho também acompanhado, né? E eu quero mandar um abraço para o Guilherme, que está na assessoria da Fê Esporte e tantos outros nomes, como Antônio Prado. Teve aí outras pessoas que já trabalhou também. Ele é muito dinâmico na divulgação das informações. E o senhor recentemente esteve em Brasília, participando de eventos, buscando espaço para o esporte catarinense, exigindo que o esporte catarinense seja também respeitado através da Fundação de Esporte Catarinense, que é a Fê Esporte. Como é que esse trabalho feito, que é um trabalho político também, podemos dizer, que vai chegar no Ministério do Esporte e outras entidades esportivas. Ó, eu sou o presidente, mas a gente quer ser parceiro também. Vocês têm que ser parceiro da gente. Tem que abrir o caixa também de lá para cá, não só daqui para lá, né, presidente? É, exatamente. Eu tenho uma experiência grande na esplanada dos ministérios. Uma vez que eu fui secretário nacional de Segurança Pública, fui responsável no Ministério do Esporte, da Educação, me lhe dizendo, responsável pela implantação das escolas cívico-militares no país, fui diretor dos Correios. E eu conheço bem a estrutura. Isso permite ter um trânsito fácil. porque eu vou conhecendo as pessoas que, ou os cargos, né, que são relacionadas ao esporte e aí a gente vai trazendo mais recursos. O que é importante ressaltar é que a gente, independente da bandeira, se é esquerda ou direita, lá em Brasília, é apresentar o resultado. Olha, isso aqui é importante porque vai impactar na segurança pública, vai impactar na saúde, vocês vão economizar. Ou seja, você tem que usar o argumento adequado para receber. Então, nesse sentido, eu consegui agora, do Ministério do Esporte, um acréscimo de 2 milhões para o pagamento da passagem dos nossos atletas para o Nordeste, agora, com os réus de Pernambuco, e atendeu não só a Santa Catarina, é um país como um todo. E, recentemente, eu tive um encontro com o secretário-executivo do Ministério do Esporte, e aí, sim, ele já se apresentou para atender as demandas de Santa Catarina. Em contrapartida, também fiz o convite a esse secretário-executivo para que venha aqui em novembro para a reunião de secretários estaduais de esporte para que possamos conversar sobre a implantação, de uma forma harmônica, uniforme, em todos os estados do Codê-Sul, do sistema catarinense, ou estadual, de esporte. E aí vem o plano estadual de esporte, vem fundo a fundo, vem uma série de políticas públicas que vêm se somar ao investimento que o governo Jorginho Melo tem feito. Muito bem, nós estamos conversando com o Frei Berg Nascimento, presidente da Fê Esporte, a gente vai a um rápido intervalo, na volta, eu quero saber dos Jogos Abed de Santa Catarina, porque o ano passado não tem por conta das enchentes no Alto Vale. O povo catarinense espera esse evento em concórdia, voltamos já. Como você se vê, estamos conversando com o presidente da Fê Esporte, Frei Berg Nascimento, voltamos com ele, presidente Jogos Abed de Santa Catarina. O ano passado não teve, a gente sabe os motivos, o senhor está aí há seis meses e lutando e trabalhando muito para que aconteça essa etapa em concórdia. Como é que estão os preparativos? Aqui pelo Sul, o que já tinha que ser feito, já foi feito, já tem equipes classificadas se preparando para, depois da eleição, chegar bem lá em concórdia, para conquistar as medalhas que vão ser disputadas na competição estadual. As competições, as preparações, vamos falar assim, estão indo muito bem. Foi uma determinação do nosso governador Jorginho Melo de manter e de realizar os calendários, os eventos previstos em calendário. Nós estamos fazendo isso e eu tenho contato cerrado com a prefeitura de concórdia, que tem apoiado bastante. Semana que vem eu tenho jogos universitários lá em Brasília, mas na outra semana estarei lá em concórdia para conversar com o prefeito, para ver os detalhes dessa preparação. Ontem mesmo aceitei a ida da presidente da Federação de Atletismo de Triato para fazer o reconhecimento, vamos dar o apoio para ela fazer o reconhecimento. Então, todo apoio está sendo dado e no dia 31 de outubro nós temos em brusco o acendimento da Pira, que vai levar o fogo, o link pular para a cidade de Concórdia. Então, tudo está indo muito bem e esperamos fechar o evento com grandes revelações, com grandes nomes para o esporte nacional, porque muitos olheiros, vamos chamar assim, vêm, ouvirão a concórdia para olhar o desempenho dos nossos atletas e eu tenho certeza que sairemos muito bem. Por quê? Porque eu tenho sempre dito, o atleta catarinense tem um perfil fisiográfico, um fisiológico, físico, melhor dizendo, muito interessante. E isso permite a ele ter realmente um desempenho muito bom. Presidente, obrigado pela sua presença aqui na Torcida. Quando vier para o Sul, a bancada está à sua disposição a gente poder conversar com mais tranquilidade e falar muito do esporte catarinense. Está convidado e, é claro, fique à vontade para as suas considerações finais. Agradeço muito o apoio de todos, em particular de vocês aí. É fundamental que todos nós olhamos o esporte como realmente um instrumento de integração. Cada um dólar investido no esporte, ele retorna para a própria sociedade em quatro vezes mais. Se você investir um dólar, você recebe quatro. E esse investimento, ele vem na forma da saúde, ele vem na forma da melhor segurança pública. E o Estado é o melhor Estado da federação em termos de segurança. Então, incentivar os nossos atletas, incentivar os nossos dirigentes, as federações, e para tornar o Estado realmente um... Não tornar, mas intensificar ainda mais essa boa imagem que Santa Catarina tem em todo o país. Um abraço, meu caro presidente. Obrigado pela presença aqui. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado. E aí, Frebeck, Nascimento, presidente da Fê Esporte, conversando conosco, colocando em pratos limpos todas essas informações. São mais de seis milhões e meio de investimento em eventos esportivos, também os eventos estaduais que acontecem através da Fê Esporte. Agora, um detalhe importante, ele está buscando, brigando por recursos para trazer para o Estado de Santa Catarina. Inclusive, essa questão das passagens aéreas, que o governo federal está bancando para disputar jogos em nível nacional, jogos escolares. Um deles, você imagina, né? 300, 200 atletas e o governo está tendo que custear isso. Tem que ter uma parceria mesmo com o governo federal e está sendo realizado isso. E buscando, para quem sabe, os caminhos também. E vamos aguardar aí que aumente o investimento cada vez mais no esporte catarinense. E o sonho de Tubarão ter, quem sabe, nos próximos anos, sediar novamente os Jogos da Bede de Santa Catarina. Seria em 2016, mas acabou por conta daquele vendaval.